Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje o Gabriel vai aprontar alguma coisa que eu não sei o que é Porque pela primeira vez o Gabriel montou algo aqui nesse Toca Life Isso mesmo, geralmente é a Shirley que monta uma casa e ela me apresenta Isso Na verdade todas as vezes é assim Todas as vezes Porém dessa vez foi diferente Eu fiz uma casa incrível Com uma proposta totalmente diferenciada Isso é o que ele tá dizendo, né? E eu quero muito apresentar essa casa com proposta diferenciada pra você Que eu fiquei sabendo que você está interessada em comprar residências Estou interessada em comprar residências, Gabriel E não só isso Mas estou interessada também, Gabriel Em saber quem está assistindo e gosta de Toca Life Pra nós sabermos quantas pessoas aqui gostam de Toca Life Nós precisamos que você deixe o seu like Isso aí E através do like a gente vai sentir se realmente vocês gostam de jogos assim ou não Pra gente continuar trazendo histórias aqui, certo? Boa! Gostam de Toca Life? Deixa aí nos comentários e também escreve aqui no botão do joinha Não Eu inverti Clica no like Então vamos lá, Gabi Eu quero só ver o que você fez A casa que foi escolhida Foi essa casa azul, Xi Isso Fecha os olhos Fechei Prontinho, Xi Eu tô tampando aqui pra você não ver ainda aqui desse lado Aham Ok, essa aqui é a nossa entrada, tá bom, Xi Essa é a entrada? Isso, essa é a entrada Ai, tá gostoso aqui Mas hoje tá muito sol Você está com uma roupa muito chique, né? Sim, eu sou uma grande empresária e eu compro imóveis na região, entendeu, Gabriel? Entendi, entendi E aí eu estou interessada neste imóvel que eu vi de longe Acredito que você vai amar a minha proposta Aham, quero só ver Vamos adentrar o primeiro cômodo e olha só a grande novidade Que isso? Que isso? Olha só É um chuveiro coletivo? Não Eu chamo de um super banheiro de tomar banho Mas o maior banheiro Você nem sabe o que você quer falar Calma aí O maior lugar de tomar banho do mundo do Toca Life Ai, Gabi Que bobeira é essa? Eu vou ligar pra você Não, bobeira não Olha só Quando você liga todos os chuveiros Olha só o que acontece Olha só quanta água sai aqui Ih, ih, ih E ó Você... Não, 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 não Não toque E essa água que sai daí Ela não vai prejudicar ali os aparelhos eletrônicos ali em cima? Enquanto você toma banho Você não perde, ó Nenhuma programação da TV E nem do YouTube E você pode tomar aqui Desse Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pode ir ali atrás Olha só Você pode tomar banho até correndo Você ficou esse tempo todo fazendo essa bobeira aqui? Ai, tem muito mais ainda pela frente Com certeza Agora eu imagino E é isso tudo aqui Depois Quer experimentar? Não Não quero experimentar nada Até parece Desliga isso daí pra não me molhar É uma proposta Olha, nem apaga os chuveiros Imagina que legal Se tomar banho em um chuveiro já é bom Imagina tomar banho em 15 chuveiros Péssimo, 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 péssimo E a conta de energia? E a água do mundo? Você não pensa nisso, não? Shirley, eu criei todo um sistema Que toda a água suja que é captada Ela volta de novo e cai na sua cabeça Assim não há desperdício Que nojeira Por que que nojeira? Você acha que eu vou ficar desperdiçando água? E aí eu vou tomar banho com água suja? Péssimo, péssimo, péssimo Quero continuar vendo essa pocilga Você viu quantos lugares tem pocilga? O que que é pocilga? Pcilga, curral de porcos Lugar sujo, imundo ou inteiramente desorganizado Isso aqui é uma pocilga mesmo Acabei de ver no dicionário Estou correta Calma, calma, senhora pocilga Digo, senhora Shirley Um minutinho Tem muito mais pra te apresentar ainda Então quero ver Por favor, venha, venha Venha aqui no próximo cômodo Isso Olha só esse quarto banheira É um quarto muito divertido Porque você pode usar essa hidro E também usar essa hidro E ainda você pode deitar na cama Molhado, sim, é verdade Ah, mas eu não quero sair desse cômodo E fiquei com vontade de usar o banheiro Não se preocupe Você pode vir aqui, ó Temos um vaso sanitário aqui atrás Só abrir Sentar Não consegue nem sentar Sentar Que absurdo Ah, eu sei Mais absurdo ainda é saber que eu vou ter que desmanchar toda essa porcaria Não, não vai pra quê? Tá divertido? Nada divertido Você deve ter achado um absurdo Até sentei Sentei porque caiu minha pressão Que porcaria, Adé Você deve estar achando um absurdo porque não reparou numa coisa Enquanto você está sentado aqui, ó No vaso sanitário Você ainda pode mexer no computador Já é assim Porque o jogo não deixa você virar Não é legal? Péssimo, péssimo O senhor tá com algum problema? Alguma coisa assim? Não, problema não Porque o senhor tem uma coisa com água, né? Opa O senhor? Desculpa Ai, que susto Achei que o senhor tinha dormido Não, essa aqui é a nova proposta que eu tô trazendo Que é tentar fazer o maior banheiro do mundo transformado numa casa Então, não é a casa que tem um banheiro E sim, o banheiro que tem uma casa Péssimo, 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 péssimo Então essa é a sua proposta Essa é a minha proposta Essa é a minha proposta Ah, que absurdo Não, só falta o senhor querer me dizer que tem uma cozinha com coisas de banheiro Porque daí sim seria um absurdo Calma, não, absurdo não, senhora Você não pode falar antes de ver Por favor, venha para... Opa, caímos na calçada aqui Vamos para o próximo cômodo Olha isso, olha isso Olha isso, que legal Olha isso Sente-se, fique à vontade, sente-se Mas isso é uma privada, senhor Para que ter cadeira se podemos ter vasos sanitários? É nojento isso Não, não, veja bem Nojento Isso aqui é o quê? Não, veja bem Nojento Isso é uma pia? Minha espéria de eu te falar Nojento é se a senhora usar o vaso sanitário Ninguém falou que é para usar É só para sentar, por favor, né? Tenha modos Mas essa parte aqui é o quê? Dessa casa? Ah, então, pois é Aqui temos a pia, né? É Na pia temos muitas escovas de dente, ó Se eu quero escovar o dente, eu uso essa escova aqui Tchucu, 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 tchucu Cuspa aqui Lava a boca aqui Tchucu, tchucu, tchucu Não, não Preciso Preciso Credo, a senhora é nojenta Nojenta é o senhor Que mistura tudo Todas as coisas aqui na casa Não, como eu disse É uma proposta A proposta é Péssimo Péssimo, péssimo Para o banheiro ter uma casa Eu precisei fazer tudo isso E olha só que legal O que temos na geladeira Que geladeira? Tudo para o banheiro Gente, você põe o secador Dentro da geladeira Legal, né? Você sabe que isso estraga Ó, ó Tá gelado Tá gelado Vai congelar Mas não se preocupe Porque se eu vir aqui, ó E se aquecer Ou se a senhora preferir Pode ver nesse aqui Ou se preferir Pode ver nesse aqui Isso daí são piscininhas, né? Ela não é aquecida Então tá quente por quê? Não tá quente Porque isso é água gelada De piscininha de criança Péssimo, péssimo, péssimo Nada agrada a senhora? Claro que não Como que eu vou gostar De uma casa banheiro? Quer dizer, de um banheiro casa É uma proposta Eu sei lá o que eu tô fazendo aqui Isso aqui é para você comprar O maior banheiro do mundo Gente, eu vou ver o que tem mais pra cá Vamos para o próximo vídeo Você tá curiosa, né? É claro que não poderia ficar faltando Banheiro para os pets Aqui temos todas as caixas de areia Que um pet precisa Eu nem sabia que isso aqui Era uma privada É, é uma privada Eu achei que era um banco Não, não, não Isso aqui, ó Se a senhora abrir Você pode usar Aposto que já aconteceu Em algum momento da sua vida Da senhora perceber Que não tem papel higiênico Não é o caso aqui, né? Porque o que mais tem é papel higiênico Isso, essa é a proposta Nunca mais você vai fazer Ei, esqueci papel higiênico Você não fazia isso para a sua mãe? Não lembro Eu tô tão embasbacada Que não dá nem para pegar papel higiênico Olha que legal Você pode ir pegando Quantos papéis higiênicos A senhora quiser, ó Nunca vai faltar papel higiênico Nunca Que absurdo E ó Ainda tem essa parte aqui Que é o seu problema com água, né, meu senhor? Que o senhor tem Já percebi que o senhor tem um problema com banho Não se preocupe Toda água que vem para cá Passa pela privada Não, ao contrário Não, peraí Acho que eu fiz ao contrário mesmo Que nojo É melhor não usar a privada Ai, agora Mas tô vendo ali um sofá Então aqui tem uma sala, né? Isso Eu vou sentar até aqui nessa poltrona Vamos aqui Porque aqui te apresento A sala Ah, aqui é uma sala mesmo Aqui é uma sala mesmo Porque eu acho que tava muito banheiro, banheiro, banheiro De repente aqui fazer uma sala Ai, eu nem sei o que dizer, viu, senhor? Não Não sei o que dizer Então espere até ouvir essa Aparentemente é uma sala, não é? Sim, claro que é Porém Caso você esteja muito apertada E não queira ir para outro cômodo Temos água escondida aqui atrás Não, 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 não É o famoso Vou usar o matinho e já volto Que absurdo Que absurdo Não é legal? Olha, eu tava sentada aqui do lado ainda Por isso que eu tava sentindo um cheiro ruim Não, não era isso Era assim Ninguém usou ainda, senhora Usou sim Você não usou o banheiro com a água suja do seu corpo Que vai e vai pro mesmo lugar? Eu vou arrumar isso aí, senhora Vai arrumar nada Não achou muito interessante? Não Uma das melhores casas que a senhora já viu? Péssimo, 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 péssimo Como péssimo? Eu jamais compraria uma casa dessa Eu não sei que fosse pra derrubar tudo E fazer de novo Não, 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 não Não concordo Sentei Se é pra discordar Vamos discordar sentados É um absurdo Um absurdo daqueles mais absurdos possíveis Eu jamais compraria essa casa Vamos parar de lero lero E por favor, eu preciso que a senhora me faça a sua proposta Não, eu não tenho proposta Eu vou te passar o meu piso Não, não tenho proposta nenhuma Eu vou embora desta casa É... Eu não tenho proposta E eu... Ai... Minha barriga tá fazendo barulho Barriga, né? É E essa casa que... Não Acho que eu preciso usar o banheiro Ah, precisa? Precisa E... Infelizmente eu não posso deixar a senhora usar o banheiro Por favor, minha barriga Antes que a senhora faça um pix Não, mas minha barriga tá doendo Moço, eu vou usar essa privada aqui atrás Não, 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 não Moço, você tem todas as privadas aqui Oh, pix São 100 mil reais para comprar a casa Gente do céu, eu não acredito que eu tô fazendo isso Negócio são negócios, né? Pronto, foi? Ah, entrou aí Dona Shirley, é você? Isso, isso Parabéns Pera! Meu Deus, o que foi que eu fiz? Acabou E aí, pessoal Você compraria essa... Banheiro casa, você disse Banheiro casa Banheiro casa Não é uma casa banheiro É o contrário Que absurdo, Gabriel Que absurdo E você... E digo mais, você vai arrumar, Gabriel Você vai arrumar aí Ah, eu preciso arrumar mesmo Porque aqui, por exemplo Falta lugar pra lavar a mão Verdade Acho que eu vou colocar uns 5 ou 6 pias Não Você vai tirar toda essa bagunça dessa casa aí Pra gente contar a próxima história Que você vai deixar aí nos comentários Se você quer sim ou não Isso aí Escreve aí nos comentários Porque quem sabe a gente possa fazer A sua história Aqui no Toca Life Ah, gente Se vê no próximo vídeo Tchau